Você sabia que a maioria das pessoas nem faz ideia do que é a verdadeira cura e a maioria não acredita e é exatamente o que leva a que a maioria das pessoas esteja doente? Então, eu tenho o prazer de convidar você para um evento, um evento que tem o potencial de transformar e trazer a oportunidade de você investir em você na perspectiva da autocura, que é a jornada da cura quântica. Cada dia nós vamos trabalhar a cura em algum nível, seja no nível físico, no nível emocional, no nível mental, espiritual, epigenético, celular, espiritual, sistêmico e vamos ter uma série de lives com as embaixadoras da reprogramação quântica e celular, que foram aquelas pessoas que já chegaram lá. Elas já estão fazendo um trabalho espetacular. Claro que todo ser humano precisa do aprimoramento diário, não é chegar lá e se acomodar, é chegar lá e continuar trabalhando e continuar investindo, e continuar se preparando e gerando resultados para elas próprias e para as pessoas que estão fazendo parte dessa jornada. Eu quero convidar você, clique em Saiba Mais, clique em Saiba Mais ou clique diretamente no link do WhatsApp, entre no grupo VIP porque esses atendimentos serão gratuitos da reprogramação quântica e celular, completo comigo e uma das embaixadoras, ou comigo e a minha esposa Evalina Carvalho durante a jornada e você poderá ser uma pessoa atendida e mesmo que você não seja, você vai estar dentro de um campo de cura e você pode ter surpresas muito especiais. Eu aguardo você!